Seguilou! Ah, esse é B! Você passou! Não te enfrie, não te enfrie, não te enfrie! Seguilou! Como estamos papá? Espérate! Como está Ibeli? Que passou? Que passou? Graças Ibel, te quero! Está aí, está aí! Olha! Que salve essa gente! Como está Fuente? Fuente, como estamos? Como estamos? Bem, bem! Ibeli! Como estão as coisas? Para tomar um vídeo aqui, que faz anos que não te vejo! Aqui é de masoquismo! Masoquista! Faz anos que não te vejo! Subimos a outra volta! É verdade que está bestial! E eu os levei a eles também! Aqui! Viva, mami! Os vejo agora! Vamos lá! Vamos lá! Tu conhece! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Viva! Saludos Débora! Muito obrigada! Epa! Estão daqui até 2km? Até a litação! Não deixou a litação. Como estava campeão. Sim! não te enfrie Fuente, não te enfrie siga logo não se enfrie como estamos? campeona como está? tudo bem? tudo bem, você é meu esposo? sim, eu sei e a Débora? a Débora está em casa, mas ela subiu esta semana, você pôs esta semana? sim, o patinaje o do dragão, eu puse a todo mundo o Garmin e tudo, para que você pudesse fica por aí eu fui com a A para ajudá-los porque estão perdidos mas está forte você quer um ciclista? sim deixa eu me saludar, eu os vejo depois e alguns eu acho que não vão subir é melhor que não suba está vestido eu os vejo depois cuidado, a Débora obrigado como estamos? uepa 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 como estamos campeão? tudo bem? tudo bem? uepa uepa tudo bem? tudo bem e você? tudo bem e você? eu não te veia sim siga logo, siga logo não te enfrie siga logo aí pouco a pouco não te enfrie não te enfrie aqui campeona como estamos falta muito falta muito este te queda sufrir um pouco mais não está nem a por aqui sim este pero como te sientes no tem frio muito porque você foi por aí por lá eu postei isso em facebook com o garmin e tudo é nada cuidar de salva o tema e siga siga no te note no te quite sigo sigo no te quite no te quite falta muito dois quilômetros sigo sigo no te quite no te quite como te chamas tu eres nuevo con los capos verdad si placer sigo sigo no te quite e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Los campeones se quedaron aquí. ¿Cómo estamos? Son bien inteligentes, ustedes son bien inteligentes. ¿Cómo estamos campeona? Hola tienes, como es ciclista. ¿Cómo fue? なた le pieza en la mente también. Era brutal, me alegro que no lo hiciste. ¿Cómo estamos? Saludos. Saludos. Talosín la mente también. O que é isso?